Eu nunca trabalhei, mas se você me der oportunidade, eu vendo essas paçoca aqui em uma hora. Rapaz, eu posso confiar? Assina a carteira do homem. Aqui tem 68 paçoca. Eu vou confiar em Tuvis. Vai tranquilo. E quando você voltar, traga outro pote, que essa aqui já tem vendido. Tá, acabou. Eu tô aqui já faz quatro horas, não vendi uma paçoca. Eu vou é comer. Moço, cadê o menino da paçoca que ficava aqui? Sou eu que tô vendendo agora. Eu queria 20. Ih, só tem 3. Eita, só dava 7 se eu fosse 20. Eita, tão vendo que deu tudo certo, não foi? E eu desacreditado em Tu, Jacinto? Cadê o... Tô entendendo não, patrão. O dinheiro da paçoca, pô. Eu vou dizer pra todo mundo que Tu bateu a meta do dia. É que o movimento tava fraco, eu joguei tudo pra dentro. Como é a história, amor? Você vai ter que pagar isso aí de um jeito ou de outro. Aí só depende do senhor. Se o senhor quiser cair pro largo... Jurei... E não... Não lembrar...